Oito horas e vinte e dois minutos de volta com o Manhã no Ar. Olha só essa reportagem, viu? A Casa São Vicente de Paulo, lá no São Raimundo, começou a campanha Adote um Idoso. A ideia é incentivar visitas aos moradores do abrigo nesse período de fim do ano. Dona Raimunda tem oitenta e sete anos e mora na Casa do Idoso São Vicente há cinco anos. Ela não nega a felicidade que sente quando recebe visita, principalmente na época do Natal. Só a presença, alegra a pessoa. O presente fica, mas a pessoa é mais importante. Já seu José vive aqui há 14 anos. Ele não recebe visita de parentes. Por isso, para ele também é muito importante ter um padrinho e madrinha no mês de dezembro. A gente ganha muita amizade, muitos amigos que vêm de fora e nos conhecem e graças a Deus até adotar a gente adota. E são os moradores do abrigo que fazem os pedidos de presentes. Funciona assim, vai ter um padrinho ou uma madrinha que quiser adotar o idoso, aí ele vai escolher o presente dele e vai trazer aqui, vai ficar um pouquinho com ele, conversar, falar sobre a vida deles. Mas não só para presentear, a campanha tem a intenção de unir os idosos com a população, para que eles não visitem apenas em datas comemorativas. Até Natal, depois do Natal, se quiserem vir. Pode ser o ano todo. Para adotar o idoso, é só ir até a Casa São Vicente, que fica no bairro São Raimundo, para ter acesso à lista de presentes dos idosos. Para fazer doações ou visitar os idosos, você pode ligar para o número 3625 7569, o número que está aí no seu vídeo. Você sabia que a síndrome da morte súbita é a principal causa da morte de bebês com menos de um ano de vida? Isso ocorre, na maioria das vezes, durante o sono noturno. Mas o que pode causar a morte súbita em recém-nascidos? Em alguns casos, isso tem a ver com a forma como os pais colocam esses bebês para dormir. É o que você confere agora no quadro Mais Saúde. A Academia Americana de Pediatria publicou recentemente um estudo que mostra que um número esmagador de crianças está dormindo em posições ou ambientes inseguros, os quais podem causar a síndrome da morte súbita infantil, o pior pesadelo de todos os pais. A Kimberly é mãe do Samuel, de oito meses. Ela lê bastante acerca dos cuidados com o bebê na hora de dormir, mas relata um dos sustos que o pequeno já deu na família durante o sono. No início, ele se mexia bastante e acabava que o lençol colocava na cara dele. Mas depois a gente começou a ver umas táticas de o lençol sempre botar do lado, nunca colocar na cara dele mesmo. Kimberly faz parte da grande parcela no número de mães que até compraram berço para os seus filhos, mas não utilizam, porque na verdade o pequeno Samuel dorme no quarto ao lado, no quarto dos pais, na rede. Ele nunca foi de dormir no berço, a gente sempre tinha medo de que ele ficasse sozinho lá, então a rede sempre foi uma forma de aproximar mais ele da gente. Ou seja, o berço nunca foi usado? Não, nunca mesmo. Os pesquisadores descobriram que 91% dos bebês estudados dormiam com itens soltos e não aprovados, como roupas de cama inapropriadas, excesso de almofadas e bichos de pelúcia. Esta consultora explica o jeito correto de pôr o bebê para dormir. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que o bebê tem que dormir de barriga para cima, nunca de barriga para baixo, porque o que pode acontecer? Ele pode se sufocar, nunca de ladinho também, porque ele pode também virar de barriga para baixo e pode se sufocar. A síndrome da morte súbita do lactente é uma situação rara, porém traumática, pois ela é totalmente inesperada. A sua real incidência no Brasil é desconhecida, mas imagina-se que seja semelhante a de outros países, com média de 1 a 5 casos para cada 10 mil bebês. Sempre vejo se a roupinha está bem coberta nele para não ficar com frio, não coloco nada no rostinho dele, cobro até a barriga para justamente ele não puxar e colocar na carinha. E de vez em quando a mãe sempre acorda de noite e dá lá uma olhadazinha para ver se está tudo bem. Para dormir tranquilo, esteja atento a alguns detalhes importantes. Coloque o seu bebê de costas em uma superfície firme. Mantenha travesseiros, animais de pelúcia e outros objetos de conforto fora do berço. A temperatura do quarto deve estar na casa dos 22 graus. E para a maior comodidade dos pais, é necessário ensinar ao seu bebê a diferença entre dia e noite, mantendo a iluminação fraca no período noturno. Alimente-o e troque a fralda antes de dormir. Seguindo essas dicas e a sua intuição, seu filho sem dúvida estará mais seguro na hora de dormir. Dicas importantes, hein? E olha, o maior festival de música gospel do país, o Abençoa Manaus, vai acontecer no próximo dia 2 de dezembro. E este evento vai ser realizado no Metropolitan, um novo espaço para grandes shows aqui na capital. Olha só. O evento repleto de bênçãos está chegando. Dia 2 de dezembro, a partir das 18 horas, no Metropolitan Casa de Eventos. Abençoa Manaus com as maiores atrações gospel do Brasil. Ingressos da venda nas centrais e pelo site aloingressos.com.br. Informações 92 981936417. Realização Metropolitan Casa de Eventos. Viu só? Já confirmaram presença Anderson Freire, Maria Gomes, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves e as bandas Casa Worship e Trazendo a Arca. Está imperdível, não é mesmo? E você continua assistindo, viu, o Manhã no Ar, porque nós vamos sortear dois ingressos na segunda-feira, no dia 2. Então acompanha a programação da gente, viu? Acompanha a programação da gente que você vai ganhar duas entradas para acompanhar nessa grande festa. Vamos falar, vamos continuar falando de coisa boa? Vamos acompanhar o resumo do a bordo desta quarta-feira. Natália conversou com as meninas sobre o retorno ao IAT depois de passarem pela Boia. Também conversou sobre a Prova da Rainha. Parabéns, Débora. Parabéns, Natália. Contem para a gente um pouquinho sobre esse retorno aí para o IAT, Débora. Ai, Nath, muito revigorante. A gente volta muito feliz por saber que a gente está correndo correta, que não está fazendo nada errado aqui dentro. A gente vê o jogo de outra forma. É muito bom mesmo, muito bom. E você, Natália? Então, estou bem feliz, bem contente. Eu fiquei aliviada, com medo de não voltar, mas graças a Deus estou aqui. Foi muito bem recebida pelas minhas amigas. Todas aqui querendo saber como foi. Foi muito legal. Parabéns também para a Fabi, né? Porque Rainha da Semana colocou na Boia, fez a sua indicação, uma pessoa que realmente foi eliminada. Então, quer dizer que ponto positivo aí para a Fabi, né? Meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual que é a parte mais difícil desse jogo? A gente nunca sabe quem está certa, quem está errada, quem está falando a verdade, quem está mentindo. É muito difícil você não saber se está sendo bem vista, se você está fazendo certo. A gente tenta dar o máximo da gente, mas às vezes não é tudo. Depois que elas foram recebidas ali, né, por todas as meninas do IAT, a Débora e a Anitta resolveram conversar para colocar os pingos nos is. Vamos dar uma olhadinha para ver como foi essa conversa. É bom, foi bom passar por isso, porque a gente tem oportunidade de conhecer de verdade a pessoa, sabe? O que me dói é que eu fui bastante julgada, entendeu? Não, eu sei. E eu não sou aquele monstro, sabe, que estava me julgando. Sim. Eu sou falsa, eu não sou falsa. Como a gente conversou lá, eu pude perceber que realmente, realmente, eu te julguei muito, entendeu? Aqui dentro as pessoas montam personagens algumas, entende? Que não é a pessoa lá fora. Eu não, eu sou quem? Eu sou lá fora. E eu acredito que você também seja a pessoa que você é lá fora. Meninas, é o seguinte, daqui a pouquinho vocês vão se preparar, porque a gente começa mais uma prova da rainha. Jamine, qual que é a expectativa para essa prova? A Nátia já estava esperando, né? Estava bem ansiosa por essa prova da rainha. E acredito eu que eu vou dar o meu melhor, porque eu preciso ganhar essa rainha da semana. Pois é, Camila, você acha que pode ser algo de resistência, alguma coisa de comer bicho? Mas eu acredito que seja resistência. Quem mais concorda com a Camila? Você acha também que é resistência, Kézia? Se for resistência, Isabela, você está preparada para mais uma? Me conta. É paradíssima. Porque ô mulher para resistir a essa daí, hein? Todas vocês têm um adversário forte se for uma prova de resistência. E que a Isabela já mostrou que garra lá tem. Daqui a pouquinho, já chego lá no nosso iate para realizar mais um desafio, mais uma prova da rainha. E dessa vez, elas vão encarar um desafio. A gente pode dizer que é de resistência, mais ou menos. Mas eu acredito que seja mais um desafio de força. E hoje à noite nós vamos ver como foi a prova da rainha, viu? E também descobrir quem é a nova rainha da semana. Só lembrando que o programa começa 8h30 da noite, logo após o A Crítica na TV, o A Bordo, o Reality. Já nós, o Manhã no Ar, a gente fica por aqui, viu? Eu te espero amanhã a partir das 6h da manhã, desejando a todos uma excelente quinta-feira, viu? E daqui a pouco a gente se encontra por aí, pelas reportagens da vida no Alô Amazonas. Boa quinta! Até amanhã!